As aventuras de hoje, o Borim pesquisador descobriu nesse mato de pinos, nessa plantação de pinos aqui, a quantidade de cogumelos colorido, diferente que tem aqui. São vários tipos, esse aqui é verdadeiro cogumelo. Mas o interessante de tudo isso é a variedade que tem, amarelo, branco, rosa, verde, verde claro, verde forte, que é, olha para vocês verem, verde limão, esse tipo de cogumelo também, pequenos, é quantidade muito grande. Aqui nos chamou a atenção a variedade de cogumelos que tem. Olha aqui, esses aqui, são verdadeiros, mas é muito, muito, muito cogumelo. Se tu andar por aqui, tu vai encontrar vários tipos. Esse aqui é tipo madeira. Aqui, aí, olha. Olha para vocês verem a quantidade de cogumelos. Vou colocar a máquina aqui para dar uma faladinha sobre a aventura. Então, estou aqui. Por explorador, pesquisador, hoje é aventura de pesquisar, descobrir, explorar também. A quantidade que existe de cogumelos coloridos nesta reserva florestal de Limpinos, mas é impressionante a quantidade de cogumelos aqui nesta região. Começamos aqui. Cor, é cor, é cor, é cor, é cor, praticamente cor igual a do que tem aqui do, olha isso. São amarelos, verdes, tudo que for, aqui, aqui, ali, é muitos, é muitos, é muitos, é muitos cogumelos. Aonde que tu andar, tu vai encontrar cogumelos. Vamos ver, quase caindo aqui. Olha aí. É uma quantidade enorme de variedade de cogumelos. Esse aqui parece uma... Ele é tipo verde-limão. Acho que uns pequenos. Que estranhos. Estranhos, bonitos, coloridos. Verdadeiro. É... Um pouco menos. 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 Um pouco menos.